No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito inusitada, todos os meus amigos estão online no servidor gravando os vídeos deles e o que eu vou fazer é basicamente me infiltrar na vida deles e espionar e eu nunca vou falar pra eles que eu fiz isso, eu simplesmente vou espionar todo mundo, ver o que todo mundo tá fazendo, talvez dê uma fuçada nas coisas, mas eu só quero ficar 24 horas espionando meus amigos sem que eles saibam o que eu tô fazendo, enfim é uma ideia bem diferente, eu não sei se vai dar bom ou vai dar ruim, então quem gostou dessa ideia de fazer esse tipo de teste com o pessoal do servidor, Deixa o gostei, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final pra ver se deu bom ou deu ruim, fechou? E bom, logo de cara eu queria falar que eu tô ligado que o nosso amigo YouTube Pedrux, ele tá em live agora, e ó, eu abri a live dele, ó, ele tá em live, nossa tem muita pessoa né gente, vou deixar um gostei aqui pra ajudar, e ele tá no bioma de mesa pelo que eu tô analisando, eu acho que ele tá atrás daquele axolote raro, mas de qualquer forma o que eu vou fazer é ir nesse bioma de mesa e vou tentar achar ele, eu acho que eu sei que bioma é esse, e daí a gente vai ver o que acontece, Só que antes de tudo, deixa eu ver se alguém repõe seus fogueiros aqui do baú de foguete, porque como eu vou voar pra bastante longe eu vou precisar urgente, agora vamos pro Nether Hub aqui, mano tem um portal aqui que parece infinito, não acaba nunca, eu vou nele pra ver no que dá, mano pra onde vai esse portal? Ah não, aqui é o outro portal do dente da farm né, tá, deixa eu sair daqui vai, tá, então eu acho que ele tá no bioma de mesa que tem pra lá, vamos lá, gente, novidades, achei o Pedrux, achei o Pedrux, eu sei onde ele tá, eu vi aqui na live que ele tá andando de minecart no Nether, e eu sei onde fica isso, mano vai ser muito legal esse canal Pedrux, mano, tá, pera, rápido, poção, bota o peitoral aqui que fica invisível, pega mais poção, e vamos entrar no Nether, pelo que eu vi na live dele ele ainda tá nos carrinhos, então eu tenho um tempo até eu chegar aqui pra ver ele, ó, ele vai aparecer aqui a qualquer momento, eu vou desligar alguns trilhos que ele pode passar só pra ver no que dá, tô invisível? Tô. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó, ele tá indo, calma, tá, por onde que ele tá indo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no live dele, tá, por enquanto não falaram nada muito útil, ó o Pedrux tá ali ó, pegando, ó, ele falou que tem alguém aqui, tá, ele acha que tem alguém aqui onde ele tá, mas ele não tá falando nada por enquanto, tá, como eu sei que ele vai voltar pra cá em qualquer momento, vou desligar essa alavanca de novo, pera, pera, tá, ele tá voltando pro Overworld, nossa, minha poção acabou, vamos deixar ele de boa e vamos atrás de outra pessoa enquanto isso, até porque minha ideia não é ficar assustando a pessoa, a minha ideia é espionar todo mundo e ver o que tá todo mundo fazendo, então, o Pedrux aparentemente ele tá trabalhando com axológeis e tá pegando o Soul Sand, vamos atrás de outra pessoa pra ver o que tão fazendo também. Ó, gente, eu vi agora a Sam aqui na Vila Irmandade, você tem que achar onde que ela tava, vê ela passando de Elytra pra cá, ali ela, o que ela tá fazendo, será? Mano, será que essa não tá fazendo logo? Ó, ela tá olhando os baús, procurando o item. Mano, eu dei uma flechada pra ela, ela nem se tocou. O que ela tá fazendo? Ela foi na minha casa! Olha ela aqui! Ela tá procurando alguma coisa nos meus baús. O que que ela quer? Ela tá procurando muito alguma coisa. Acho que ela achou alguma coisa útil. Olha, o que ela tá fazendo? É que ela tá batendo no céu que nem louca. Ô, 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 eu caí, eu caí, ô, eu caí, não! Ela tá procurando alguém? Será que ela tá me procurando? Mano, ela não vai bater aqui porque vai quebrar as plantas, tenho certeza. Mano, ela tá com lentidão em mim pra sair partícula do meu corpo pra ela me achar. Mano, a Sam foi muito ligeira! Vocês viram isso, mano? Ela literalmente atirou lentidão no meu corpo pra sair partícula e ela conseguiu me ver, mano. Sorte que ela não viu a tempo. Meu Deus! Eu nem comecei meus planos ainda, mano, e já estavam me descobrindo, mano. Que horror! A lenda tá aqui, ó, ó! Essa chúcar vermelha não era minha? Ó, o Delete ali, vamo ver o que ele tá fazendo também. Ó, o Delete viu ela indo até a casa dele. E ele vai lá ver porque ele não quer ser roubado, né? Ela pegou alguma coisa do Delete. Mano, ela pegou alguma coisa do Delete, enganou ele e veio pra cá, mano. Que que ela tá fazendo? Ó, o Delete ali parado. Ele errou o boco? Eu tenho tempo ainda? Será que ele tá fazendo? Um minuto e meio, tem um minuto e meio. Meu Deus do céu. Ele ficou parado pra ver se eu quebrar alguma coisa pra ele me achar, né? Com o tempo, tem uns 50 segundos, tá? Ó, ele tá procurando alguém. Calma aí, eu tive uma ideia. Deve ser ficando irritado já do jeito que ele é. Eu vou embora daqui, eu vou espionar outra pessoa, mano. Delete não é seguro espionar, não. Tá, gente, eu tô basicamente agora sem gastar minhas poções. Eu tô esperando acontecer alguma coisa, porque senão eu vou ficar ficando sem poção. Eu vou ter que fazer mais e já tá acabando minhas poções. Eu tenho mais essas cinco aqui. Ó, tem um cavalo ali. Eu não sei se eu dou uma zoada a mais no Delete, se eu vou atrás da ação. O que que eu faço? Eu queria esperar alguém fazer alguma coisa, porque até agora, querendo ou não, os caras só tá vivendo, tá ligado? Eu queria... Acentrou no Nether! Acentrou no Nether! Tem um gaste gigante aqui! Meu Deus! Mano, o que que foi isso? Acentou ali. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu! Acho que ela não sabe usar o carrinho. Tá, ela vai seguir o caminho de Minecraft. Vou esperar um pouco e vou também. Como ela tá no Minecraft, não tem como ela frear ou parar no meio do caminho. Então eu posso até aqui de boas atrás dela. Tá, tem um carrinho solto aqui. Tive que trocar de carrinho. Espero que ela não tenha parado, porque senão nunca vou achar ela. E que ela tenha seguido esse caminho aqui. Mano, imagina eu descobrir uma base secreta de alguém aqui da hora. Mano, esse trilho tá demorando muito. Tô ficando agoniado. Eu quero chegar lá logo. Eu acho que a Sam chegou, por causa que ela pegou a conquista. Mano, pra Sam ter pegado a conquista, ela já passou o portal. Eu vou de Elytra. Vou tomar outra poção. Tem alguma coisa ali. Foi ali que ela foi? Olha a Sam ali, olha a Sam ali. Au! Não, tomei uma flechada. Tá, gente. Esperei um tempo aqui. Passou já o efeito da poção, da flecha. E a Sam tá ali. Ela tava arrumando alguma coisa. Eu acho que ela vai gravar com o Pedro. Só que ela não tá no Discord, nem nada. Se não, até entrava na capa espionar. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Mano, meu Deus do céu. Quanto é que sou lote. Mas não era o Pedro que estava aqui? O que ela vai fazer? Ela chamou ele. Ela chamou ele. O YouTube ali. Olha que gratidão, Pedro. Eu venho aqui muito longe. Só pra conversar com você. E você me trata dessa maneira? Com certeza. A maneira mais certa de se tratar você, Sam. Ah, beleza. É assim, né? Não, já é. Fala aí. Eu não tenho vergonha na cara de ficar com a canção de axolote pra trazer a leg servida ou não? Sabe? Eu não. Não vai conseguir o axolote que você quer? Eu vou conseguir sim, Sam. Larga de coisa, mano. Tem pouquinho ainda, mano. Tem que reproduzir ainda mais pra ter mais ainda. É sério? Não, mentira. Não vai ter mais que isso. Agora olha só o que acontece. Chega mais aqui. Vou te mostrar a minha técnica maligna. Maligna mesmo. Maligna. Você chega aqui no cantinho. Mas você vai reproduzir por aqui. Aí reproduz por aqui. Ou então lá em cima, que eu acabei de fazer um sisteminha. Aí os bichinhos reproduz e caiu o bicho aqui. Joguei um foguete ali pra você, percebe? Joguei um foguete ali pelo que dá. E aí você passa a faca nele, porque não é o azul, não é o que a gente quer. Meu Deus! Você mata o axolote bebê! Esse aqui de brinques pensando que você ia brigar comigo, mas você vai literalmente fazer isso. Exatamente. Já tenho muito axolote. Mano, o Pedrux é muito maligno. Olha isso, mano. Ele tem um batedouro de axolote pra conseguir o axolote raro do Minecraft, mano. Meu Deus, concreto aí. Não precisa de brinques, porque eu preciso de muito e eu tô brigas de pegar. E eu sei que você tá... Concreto? Cara, eu não tenho. Mas olha só. Aqui ali, ó. Tem... Não, 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 não. Tem muita gravel ali, ó. É uma montanha de gravel aquilo ali. Aqui é um deserto. Corante tem várias formas de conseguir. Trabalha e consiga. Como é que eu consegui corante? Alguém tem farm? Qual corante? Qual corante você quer? Preciso desse mesmo que você usa, coxo, laranja e ciano. Cara, o que aconteceu aqui? Não sei. Não sabe? Tô sentindo coisas aqui, essas estranhezas. Lenny tá suspeitando. Tem outra poção, vamos voltar lá. Oi, YouTube. Maipinho, você não vai pegar... Como é que eu consegui corante? Oh, peraí. Eu tava na casa do LG um tempo atrás... Meu Deus, achei que ele estava me vendo. YouTube? Oi? Mano, por que eu tô me digitando? É porque eu tava lá na casa dele e... Aham. Do LG e tinha alguma coisa mexendo na minha chuca. É mesmo? Do nada, assim? E você achou seu chucar? Eu tô vendo a live e tão falando pra ele matar a Samara. Ah, Sam. Tá, você quer roxo? Então é só você pegar a flor vermelha, reproduzir elas... Reproduzir não, né? Acabou o ninho delas. Aham. E lápis lazuli, tenha vontade. E lápis lazuli em vários lugares. Ah, Sam. Se não me engana. Não, nem eu não. Tem algo ocorrendo. Tem algo ocorrendo aqui. Não, não, não. Eu vi uma barata no vidro. Mano, eles já deixaram claro que sabiam que tem alguém aqui. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou o vidro ali pra ver. Mano, ferrou pra mim, eu tenho que vazar já. Mano. Eu tenho que azucrinal deleta. Eles já descobriram, mano. Como eles descobriram rápido? Olha, eu tacou pra agora em mim. Tô ligado, tô ligado. Já tem alguém invisível aqui. Já não é surpresa. Eles estão crentes que eu tô aqui, tá ligado? Eu tô me escorante, tô nem mesmo. Você não me ajudou em nada. Eu tô colocando pessoas pra me atacar invisível. Me perseguir. Olha lá, olha lá. Ô, Sam. Você tava passando na frente. Deixa eles lá. Eles estão batendo que nem louco. É minha chance de escapar. Meu Deus. Ah, você tá vindo pro portal. E eu não tomei minha poção ainda. Meu Deus! O que que foi isso? E outro me viu? Não, ele não veio. Meu Deus do céu. O que que foi isso? O que que foi isso? Eu não tenho reação pra isso. Meu Deus. Mano, a santa lei. Eu não posso nem pegar um minecart quando ela estiver aqui. Eu tenho tempo da poção. Ah, eu vou embora. Não, ela tem, ela tem. Não tem mais minecart aqui. Tá vó a pé. Meu Deus do céu, cara. Tô tenso. Preciso ir embora logo. Gente, seguinte. Passou mais um tempo. Fiz mais algumas poções. E eu tava no Macau que tava o delete falando que alguma coisa iria gravar com a santa. Deu? Eu tava ajudando meu pai aqui em casa. Eu falei, a gente já volta lá. Meu pai chegou com a compra em casa. Vou ajudar, sei lá o quê. Então eles nem vão achar que eu tô aqui. Então o meu plano é dar uma investigada e ver o que eles estão fazendo, tá ligado? Eu sei que a Sam a qualquer momento vai vir aqui na fábrica do delete pra conversar com ele. Eu acho, né? Eu não peguei muito bem a conversa deles. Ah, eles estão falando. Projeto, museu? Como assim? É um projetinho que eu tenho, que eu quero colecionar todos os blocos do Minecraft, sabe? Ah, pode crer. Onde eles estão? Chega aqui, ó. Vou por cima do trem. Tá, tá, tá. A parte boa que eu já sei o caminho de lá, porque eu já vi o delete indo pra lá uma vez. A gente tá mostrando alguma coisa pra ela lá. Eu tenho que ir lá pra ouvir, né? Eu tô com a minha boca e de porta não. Eita, não tá aqui no checkbox. Olha, eles estão conversando. Buguei na parede, mas eles estão conversando. Não morre. Ai, tem um bloco do meu coração! Mano, muito doido, velho. Você vai ver que tiver todos os blocos ainda no jogo. Não, vai ficar muito da hora. Você vai me dar um pouco de foguete aí, velho. Vamos voltar lá em casa, que eu acho que tá lá em casa mesmo. Eita, quem clicou no meu ovo? Você? Eu nem cliquei. Eu vou clicar de novo, novo. Não, não cliquei não. Eu não cliquei não, ué. Poxa, eu subo sozinho? Aham. Pera aí, ó. Coisa aqui. Coloca debaixo aqui, ó. A tocha, né? Pô, para de clicar, Zé. Não é eu. Não, eu sei que tá clicando. Será que ele tá coisando só de ficar de perto agora? Olha isso! Ah, eu sei que você vai ficar de perto. Ah, que doido, velho. Ué, mas não era assim antes. Pois é. Como que eu posso quebrar agora? É, então. Eu acho que ele vai ter que ficar de perto. Coloca a tocha ali. Quebraram, droga! Mano, ele... Olha lá! Ele acreditou! E ela também! Acho que ela nem sabia, né, na real. Vou deixar ele aqui. Bora lá encaslar que eu acho que a boxe deve tá lá. Boa, 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 boa. Ô, por que pacientar esse buraco aqui agora é esse tipo. É, hardcore. Você me bateu e veio do outro lado do buraco, velho. Tá. Como que eu vou sair daqui? Eles me viram? Eles me viram! Eles tão me seguindo! Não, não! Pousou, pousou. Cadê? Cadê? Cadê você? Eu vim, hein? Não! Tá invisível, velho. Tirou a light, você se perdeu. Uhum. Meu Deus, menina! Eu tava conhecendo com o Pedro um tempo atrás e ele tava do mesmo jeito. Preciso comer pra regenerar a vida. Você que comeu? Pega um par de tinta. Mano, eles... Meu Deus! É homem visível! Meu Deus! Mano, onde que tá? Acho que é a boxe descolorante, velho. Tem uma outra poção. Boa, boa. Vamos ali em cima. Vamos ali em cima. Eles tão falando alguma coisa lá embaixo, só que se eu for pra lá vai dar ruim. Pera, você vem aqui. Olha isso aqui, Sam. Ok, dá pra escutar ele aqui, dá pra escutar eles. Tão dois zumbis aqui em casa, mataram o villager e ficaram preso no barco. Tinha villager aqui? Tinha villager, velho. Não, e ainda dois iguais. Não, ainda bem que ficou preso no barco, porque imagina se não tivesse barco e tinha matado tudo o resto. Ô, Sam, acho que eu vou ficar devendo os corantes pra você, velho, que eu perdi. Não, 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 suave. Eu vou atrás depois, direitinho. Muito obrigada. Vai servir! Vai servir velho, vai flechada. Se eu achar, eu te mando um toque, daí você vem aqui buscar. Eu tenho todos os corantes do jogo. Ai, vai me ajudar muito. Vai de boa. Não, as coisas já sumiu! Já tá com a minha invisível, hein? É, então, eu tô preocupado com isso agora. Vou dar uma olhada no delete. Quem que é o C? É o C da P2, extraordinário. É o C da P2. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olhando. Quem é o C que tá aí? Eu vim, hein? Vou matar, hein? Vou matar. Ele quer me matar, gente. Vem cá, vem. Vem cá. Correu, né? Corre mesmo. Não, não, não. Ele tá subindo? Não, ele quase pegou em mim. Não clica, não clica, por favor. Foi você que tava me espionando antes de uns vagão, né? Não, eu vou parar sozinho aqui. Não é possível, velho. Eu apertei o microfone e fiz um barulho pra assustar ele. Não bate, não bate. Olha o que foi esse. Ele ouviu? Ele ouviu! Ele ouviu! Mano, a parte boa... O meu vídeo vai demorar muito pra sair. Eles nunca vão saber que fui eu. Fui pra longe, galera. Não, eu não vou lá. Eu acho que é uma armadilha dele pra ver se eu venho. Só tá os dois online. Olha, ele clicando. Pra onde ele foi? Tá. Meu Deus do céu. Gente do céu, na moral, foi muito legal fazer isso. Porém, já todo mundo que tava online, já dá uma sucrinada espionada. Eu não vou revelar que fui eu, não vou falar nada sobre. Eu vou meter o louco toda vez que perguntarem. Porém, ainda tem mais pessoas que eu quero fazer isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí pra eu fazer mais vezes com os outros participantes da irmandade. E é isso, galera. Não é isso pra sair do vídeo. Falou.